Música Muito bem, conversando agora, para finalizar, conversando com o Marquinho, Marquinho da Serrota. É o rei da sorveteria e também o rei do buraco. Marquinho é um ativista social, um ativista digital que tem lutado muito por melhorias aqui na comunidade. E o Marquinho fez várias imagens, exatamente nessa muradeira aqui, onde o povo estava cobrando, onde o buraco caía carro, inclusive o carrinho de picolé do Marquinho ficou atolado. Marquinho, como é que é isso aqui? É muito triste, Sérgio. Infelizmente a gente tem mostrado o problema, mas infelizmente nada até agora aconteceu. A gente espera o poder público, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal que olham para a Serrota. Esse alinhamento básico praticamente na maioria das ruas não existe. Aqui no Lameirão só uma rua e meia tem pavimentação. Aqui no Lameirão não tem creche. Na verdade falta quase tudo na Serrota. Então a gente pede, a gente na verdade não pede, a gente exige do poder público que faça alguma coisa. Porque ano que vem tem eleições. Ano que vem tem eleições e a gente vai dar resposta. Eu pelo menos estou fazendo a minha parte, que é mostrando os problemas da comunidade. E espero que algo aconteça, algo de bom, né? Porque na verdade o que tem acontecido aqui é só de ruim. A buraqueira, os carros atolando, inclusive até a ambulância atolou. O meu carro em espicolete também atolou aqui. E vocês veem que nada até então. A gente veio aqui no ano passado e continua do mesmo jeito. A prefeita inclusive prometeu na campanha política que só terminar essa eleição ela resolvia. E eu não sei, ela só não disse qual era a eleição. Porque já terminou a eleição, entrou o ano, já estamos no meio do outro e nada. Tem uma licitação em aberto aqui para resolver essa situação. Vamos aguardar, né? É, um ano já está que a verba foi liberada, né? E até agora, infelizmente, nada. E a gente espera que algo de bom venha a acontecer. E se a prefeitura, a prefeita Ivonej, realmente olhar para Serrota, para o município no todo, a gente dá resposta na zona também. E se ela não fizer, a gente também dá resposta.